Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo junto com o meu vovô Shask, oi vovô Shask E aí, Saruto, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem também, Saruto Pra falar pra vocês, galerinha, se esse vídeo chegar a quantos likes, vovô Shask? 15 mil, 15 mil! 15 mil likes, a gente libera esse modpack fera pra vocês Mas vocês vão fazer mais uma coisinha, galerinha Ó, a gente só vai liberar esse modpack pra vocês Quando o canal do Trevor chega a 100 mil inscritos! É isso aí, 100 mil inscritos lá e a gente libera o pack Então, galerinha, vamos bater 15 mil likes nesse vídeo E bater 100 mil inscritos lá no canal do Trevor Então, se inscreve lá, falta quantos? Tio vovô Shask? Ih, falta 15 mil hoje, ó, agora que eu tô falando Falta 15 mil Ó, então, ó, 15 mil likes e 15 mil inscritos, galerinha Então, vai lá, corre, manda pros seus amigos Que se bater as duas medas, a gente vai liberar pra vocês Então, corre! Ai, vovô, a gente tá andando faz muito tempo Meu Deus do céu, você não falou que era tão longe É, sim, vem logo, vem, Saruto, vem Ai, meu Deus do céu, então, é aqui? É, tu ainda lembra andar em cima da água, né? Ah, lógico que eu lembro, né, vovô? Me respeita, né? Meu Deus do céu Ah, tá Ou muita sorte ou muito azar Ai, meu Deus do céu, eu espero que não seja muito azar Ai, meu Deus do céu, viu? Tá, então, é aqui que eu esconderijo da Katia Meu Deus do céu Você gostou? Gostei, mas, meu Deus, o que que é essa estátua gigante? Tudo destruída E eu lhe apresento a Jubi Pera aí, mas tá destruída? Por que que ela tá tudo destruída? O que que destruiu? Não sei, vovô Mas o que que é essa Jubi? Essa aqui Não sei se você sabe, mas existe nove bestas no mundo, né? Cada besta existe Tem uma cauda Por exemplo, há uma cauda, duas caudas, três caudas E cada uma é mais forte que a outra Dependendo do número de caudas Certo E o seu avô tem a nove caudas, né? Que é a mais forte Aham Mas essa aqui Quando você reune todo o chakra das nove bestas Você consegue colocar nessa estátua aqui E ela vira a Jubi Que é a besta de dez caudas Então ela é a mais forte? É, a mais forte de todas Mas, vovô Eu já vi essa Jubi em algum lugar Esse rosto não é estranho pra mim Então, então Mas, sabe Pera aí, você viu? Eu já vi esse Nos livros de história, né? Não, não, não Eu já vi em algum lugar essa Jubi Em algum lugar eu já vi ela Eu só não me lembro aonde Meu Deus do céu Tá, mas sabe uma coisa estranha Que eu tô vendo aqui? Não lembro desse lugar aqui, ó O que que é isso, será? Não sei Alguma coisa, ó Parece uma prisão Não sei Que negócio esquisito Pera aí Essas marcas aqui são Feitas Meu Deus Eu tenho que investigar sobre isso aqui Por que, vovô? São marcas feitas Com Com bijudama Ai, meu Deus do céu Ai, cada vez que Isso aqui Uma estante Por que uma estante? Isso aqui Meu Deus Tá ficando cada vez mais estranho Mas que lugar legal, avô E tem um aqui Que era um negócio da Katsuki É, era um lugar esconderijo E que a Katsuki tá roubando os Jinjurikis E as bestas que tinham dentro deles Até tentaram com o Naruto, sabia? Roubaram? Não roubaram a do meu avô, né? O dia que eles conseguiam roubar Todo mundo conseguiu dar a chakra pro Naruto Pra ele voltar à vida Sério? Sabia? Uhum Ah, sabe Que sabe, né? Quando você rouba a besta de um Jinjurik Ele automaticamente morre Seu avô quase morreu Mas como que é aquele Como que é o nome dele? A Garra O Garra Garra Ah, o Garra Ele não era um Jinjurik? Era E como que ele tá vivo E ele é o Kagekagi? Ah, é que tipo Tem uma senhora Que deu uma vida pra ele também Só que ela sacrificou Infelizmente Essa senhora Já lutou contra o Sasori Que era um dos Um dos membros da Katsuki Junto com a Sakura E eles estavam por aqui Se eu não me engano Foi bem aqui perto Mesmo aqui do lado É sério isso? Uhum Nossa senhora Então eu vou Eu já achei que eu vou fugir Eu quando eu ficar um pouquinho mais velho Vou pegar esse esconderijo pra mim Vai ser o meu esconderijo Da minha Katsuki Ah, você? Ué, já falei pra você Que eu vou reviver a Katsuki Ah, mas eu ainda tô achando Que é uma brincadeirinha sua isso aí Por quê? É sério Vai ser uma Katsuki do bem, vovô Ah, tá bom Então vamos lá Então quero ver só Quero só ver O que ele vai fazer Essas ideias do Saruto Ah, eu já até sei Uns participantes que eu vou chamar Hum Você Hum, esse você já falou antes Ah, o Izuni O Izuni? Ah É, o Izuni vai ser um cara mó alto na minha Katsuki Deixa eu ver quem que eu posso chamar Um ninja forte Um... Nada de Nara Por que não? Ah, não Não, tu não tava pensando em chamar a Nara, né? Por que não? Porque a Nara não A Nara é mó forte, viu, tio Chate? Vovô Chate Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá me dando até o Boruto? Eu precisava, vovô Quando eu for montar essa minha Katsuki Vê se eu... Não sei lá Tem algum espadachem vivo ainda Não sei Hum... Então você quer isso Você quer fazer vários tipos de classes Então é isso? Sim, sim, sim Ai, meu Deus do céu Vai ser muito legal E a gente vai lutar Vai ter uns 90 Uchiha também, né? Nessa Katsuki sua, né? Por que? Só tem eu, você e o Izuni O Izuni, né? Então, já tem bastante Uchiha Ah, não é bastante Ah, é bastante, sim Não é Lá, antigamente, só tinha um Uchiha na Katsuki Que era o Itachi Depois você, né? Ah, não Tinha também o... O Óbito também É verdade, né? Nossa senhora Tem o Óbito A Katsuki sempre tem um... Depois o Madara Que, na verdade, o Madara não era da Katsuki Mas ele tava controlando a Katsuki Pra fazer isso Meu Deus Eu nunca ia ter vivido na época desse... Desse Madara aí Eu soube que ele era muito forte É, muito forte Ih, é... É É, e depois ele até virou um Ototsuki, né? Ele ficou mó forte Porque ele era... Ai, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha aí a cara dele Olha o zoninho dele brilhando, ó Não, vovô Hã? Sabe o que eu lembrei agora? Hum O Orochimaru não falou que... Precisa de um Ototsuki pra tirar a minha mãe daquele lugar? Aham Sim Um Ototsuki não é a junção de todos os clãs, praticamente? Sim Quando eu nasci, vocês não falaram que... Eu meio que tinha sangue de Ototsuki? Verdade Porque você é a junção de todos os... Ah Vovô Eu consigo tirar a minha mãe daquele lugar agora Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá Por que eu não lembrava disso? Meu Deus Por que você não pensou nisso, vovô? Eu não tinha pensado nisso antes Ai, vovô Meu Deus do céu Pera aí É isso que a tromba da água quis dizer É muita sorte Não, não é possível Não é possível Vamos logo, meu Deus do céu Ainda bem que a gente veio pra esse lugar Pra me lembrar disso É isso que a tromba da água tava dizendo Nossa, eu sabia que tinha alguma coisa Meu Deus do céu, vovô Vamos logo Porque a gente precisa tirar a minha mãe daquele sono profundo Vamos lá Agora, 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 agora Vamos logo, vovô Você assista Demorou muito Vamos logo, vamos logo Vamos logo Meu Deus Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Lá em cima, lá em cima, lá em cima Vai, vai, sobe Meu Deus Minha mãe tá assistindo há muito tempo Ela tá aqui Tá, o que eu faço agora, vovô? Ai, pera aí Eu vou segurar suas mãos E vou fazer os sinais de posição de mão, tá? Então vai, então vai Aqui, aqui, aqui Aqui, muito bem Muito bem, muito bem Agora, energiza Chakra, vai Energiza Vai, vovô Vai, vovô Energiza 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 Mais, 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 mais Agora vou transferir um pouquinho do poder do Rinnegan Dourado em você Aqui Vai, vovô Aqui Aí Agora Aí, muito bem Aí, aí Toca nela Toca nela Toca nela Meu Deus Será que Deu certo Sarada 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 Ela se mexeu, pelo menos Eu vou Será que ela tá voltando à vida? Meu Deus do céu Não é possível isso Não é possível isso Será que ela tá voltando à vida? Fala com ela Fala alguma coisa com ela Mamãe, por favor Mamãe, volta Por favor Por favor Ela tá querendo falar alguma coisa Mas ela não consegue Ela não consegue Parece que ela ficou muitos dias assim Mas eu vou Sarada Pelo menos ela já Já conseguiu se mexer um pouco Isso já é bom Quer dizer que ela tá se recuperando, vovô Sim, sim Sarada, Sarada Vovô, faz o seguinte Vai lá buscar comida pra ela Porque ela tem que comer por soro E isso é bom Porque ela tá começando a se mexer já Tá, eu já volto E a vida do meu pai também Ah, meu Deus Meu Deus do céu Meu avô não responde Mas pelo menos minha mãe tá voltando Tá voltando aos pouquinhos Espero que isso dê certo Espero que isso dê certo Meu Deus do céu Isso tem que dar certo